O que vai ser? O que eu vou escrever? Quais são os dias que vai ter aqui? Segunda? Todos os dias, a feira vai ser todos os dias. E eu sou eu? Agora só do lado do bondinha que vai ter todos os dias. E a frente da caixa vai tirar. Porque a frente da caixa já foi tirada duas vezes e o povo pegaria e invadiria de novo. Mas a feira da caixa já foi tirada desde o tempo de doutor Flávio. 20 reais. Também. Foi tirada desde o tempo de doutor Flávio por ordem do juiz. E o povo pegaria e invadiria de novo os contos. Mas na frente da caixa nunca existia o banco mesmo, não. Mas no caso, a feira vai ficar normal. Mas no sábado vai ficar normal. E segunda, terça, quarta, quinta e sexta vai ficar. Do bondinha do supermercado pra baixo. Como era antigamente. Pois bem, aqui estamos falando com uma feirante que não quer ser identificada. Mas ela explica direitinho. como é que é o processo. Aqui vai ser bom. Vai ser bom. Ficou bom assim mesmo? Ficou, né? A hora tem que arrumar um lugar pro resto do povo que vai tirar da frente da caixa, né? A hora que fica bom, fica melhor. Quer dizer, vai ficar livre esse lado aqui todinho. Para os carros passados. Para pegar, né? Porque desse jeito realmente fica ruim, né? Agora aqui também ela tem que organizar os toyotas. Não adianta tirar os bancos e os toyotas ficarem fechando. Que nem esse toyota aqui é uma bagunça, uma cachorrada aqui. Pra gente passar com o carro é o maior sacrifício aqui. Não é só tirar a frente da caixa também. Tem que organizar os toyoteiros também. Pois bem, aí está a moça se explicando que as toyotas também têm causado muitos problemas aqui na feira. E tem que organizar os toyoteiros também. Organizando a feira e organizando os toyoteiros. Então fica tudo legal assim, né? Quer dizer, arrumando também o espaço porque não adianta tirar as pessoas daqui da feira se não tiver um lugar pra colocar as pessoas também, né? É, porque o papel que veio já veio dizendo que era pra descer pro açougue. Só que quem tem já a parte do açougue, não vão sair. Aí ela tinha de vir, o secretário vir e dizer assim, ó, vocês vão ficar aqui. Aqui é bom, porque tem muito pai de família, mãe de família que precisa da feira. Aí diz assim, a partir de quarta e sexta não vão colocar. E a gente vai mudar. Eu sou uma que bota aqui de frita racha. A gente queria, pelo menos, ficar só quarta ou sexta, pra arrumar só um lugarzinho que botar essa gente. Não chegar e dizer assim, não vão botar mais, deixa assim mesmo. Só que quem tem lá, do supermercado, um balaio, quem tem só lugar não vai dar preferência a gente. Ela tinha de chegar, o secretário, olha, bom, realmente, chega de manhã, você vai ficar aqui, sei lá, aqui, 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 tudo bem, mas tá assim, sem saber onde é que eles vão colocar. Quer dizer, eles só chegaram, entregaram o papel, mas não chegaram a explicar nada a vocês? Não, só que vai tirar a feira da feira da caixa e quem quiser colocar, vai ser direto pra chegar até no açougue. Mas aqui tem seus lugares já. Agora, no açougue, no balaio, ontem, a gente desceu olhando. Até no balaio, não tem lugar. E tem, mas já tem gente colocando. E a gente vai ficar onde? Na realidade, eles não vão querer dividir o espaço dele com você. Mas teria que arrumar uma solução pra isso. É, a gente só quer a solução, quem bota aqui pra ver onde é que a gente vai dividir. Chegaram a entregar alguma coisa a vocês? Só um ofício, que a partir de segunda não quer papel nenhum. Não quer banco nenhum. Quem foi que entregou isso aí? Eduardo. Eduardo, não tem? O secretário. O secretário de... Eduardo. Aí tem assim, tem mais de quase 30 pessoas, Vai ficar a partir de quarta por diante e colocar banco. E os filhos da gente? Como é que vai ficar? Porque assim, a gente acha que era melhor ela chegar com o secretário. Fazer uma reunião. Reunião. Olha, tal dia, chega cedo. Você, essa parte aqui tá livre. Você vai ficar com dois metros e meio, dois metros e meio. Tudo bem. Mas chega assim, dizer que não vai colocar mais, fica gente sem trabalhar. O que é isso? Pois bem, aí é que tá a perante aqui, se explicando, falando, Que chegaram e mandaram sair. E não é bem assim. Tem que se fazer uma reunião. Eles exigem que seja feita uma reunião. Que venha o secretário, venha a prefeita. E tem uma conversa assim, de saber aonde eles vão ficar. Porque não adianta também tirar e jogar eles ou fazer com que ele não possa ter lugar pra se trabalhar. E não é isso que a prefeita quer. A prefeita quer arrumar que todos possam trabalhar e ganhar o seu ganha-pão todos os dias. Não é assim mesmo? Isso. Foi. E a mulher disse agora, né? Que vai ficar a quarta e sexta. Aí a gente tá sem saber também agora, né? Que a mulher disse agora que vai ficar a quarta e a sexta. Só que o papel que a gente dava... Diz que não é nem um dia. Nem um dia. Aí fica a gente. Quando for quarta-feira, a gente vem colocar isso. E o senhor tiver polícia. Não deixar colocar. Aí fica ruim, né? É, vamos conversar ali também com aquela feirante, a qual falou que vai ficar quarta e sexta. Que agora complicou tudo, né? É, agora que a gente não sabe mais de nada mesmo. Era pra sair. Toda hora sai, toda hora não sai. E agora... Muita gente sem saber se coloca, não coloca. Tá todo mundo agora sem entender nada. Vamos lá saber com ela o que é que ela fala a respeito disso. Aqui é do blog Visão Surubim, dando continuidade ao trabalho. Estamos aqui com mais uma feirante, a qual ela possa falar. Porque agora complicou tudo. Disseram que era pra sair de frente da caixa. E você agora chegou com a nova informação, dizendo que quais são os dias que pode ficar? Quarta e sexta. Já passaram isso pra você, foi? Passaram pra mim que pode ficar quarta e sexta. Quem passou isso pra você? O fiscal. O fiscal acaba de dizer que vai ficar quarta e sexta de frente da caixa. De frente da caixa quarta e sexta e o resto da semana do bom dia pra baixo. Do bom dia pra baixo. Mas quarta e sexta podia ficar. Vai ser normal, porque todos precisamos trabalhar. Bom, já falaram que não podia mais ficar de frente da caixa. Algumas pessoas estavam dizendo. O comunicado que ele deu a gente foi de sair de segunda a sexta. Só que ele percebeu que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa sobreviver. E ele tá deixando a quarta e a sexta. Portanto, o povo se organize pra deixar o espaço na rua. Porque a gente precisa de sambu ferrânea. E os compradores precisam de espaço. Então eles botam o fiscal pra organizar a feira. Deixar espaço pros nossos clientes passarem. Agora, me diga uma coisa. De segunda até... Quais são os dias que pode ficar? Quarta e sexta, né? Quarta e sexta é normal, na frente da caixa. Na frente da caixa. Do bom dia pra baixo todos os dias. Segunda a sábado. Pronto. E quem quer botar no bom dia todos os dias, vai encontrar espaço lá? Porque já tem alguns feirantes já tomando conta do espaço lá. Que é deles. Que é deles. E como é que vai pegar mais esse pessoal daqui? Entrar lá e... Como é que vai ficar aí? Vai até o açougue. Então até o açougue tem espaço. A gente que bota na frente do bom dia é que não pode deixar os nossos espaços pra quem não tem lugar. Porque realmente a frente da caixa já foi retirada. Porque eu fui uma das donas do ponto na frente da caixa. E eu fui retirada na época de Zé Arruda. Fui retirada na época de Zé Arruda. Comprei na frente do bom dia. Aí é injusto eu perder na frente da caixa. Comprar o meu na frente do bom dia. E sair do meu espaço pra dar uma pessoa que invadiu a frente da caixa. Você não acha que é injusto? Exatamente. Por isso que eu digo. Ficando quarta e sexta tá bom demais. Pra quem não tem lugar. Porque eles estão aqui, mas eu não tinha lugar. Porque esse lugar era meu. Eu perdi. Então quem invadiu aqui não tinha lugar. Como é seu nome? Edivane. Edivane. Pois bem, Edivane. Quer dizer que você tá satisfeita. Eu tô muito satisfeita. Se caso com quarta e sexta, né? Muito satisfeita. E a partir de segunda a... É quarta e sexta aqui. Sábado, segunda, lá pra baixo. Mas sábado também vai ser liberado aqui, né? Sábado é normal. Aqui é normal. Aqui é de segunda a sexta. Que ia tirar. Só que eles deixaram a quarta e a sexta pros feirantes. Que realmente é dia de feira normal. Quarta e sexta. E o sábado é normal todo mundo. Pronto. Aí então, segundo em diante, fica do bom dia pra lá, né? Segundo em diante, do bom dia pra lá. Contanto que dê espaço pra passar o carro, vai ficar só de um lado, né? Só de um lado. Porque a gente precisa trabalhar, lógico. Mas quem paga IPVA e TI, vai que precisa atrapalhar. E a gente só tem cliente se tiver o povo pra vender carro, né? Exatamente. Entendeu? Eu sou feirante há 25 anos, mas eu sou consciente disso. As pessoas todinhas aqui junto com você na feira, tem consciência disso? Estão todos felizes também? Contentos? Pode lutar, né? Porque nem Deus agradou a todos. Mas que é melhor quarta e sexta do que nenhum dia. Você não acha? É verdade. Pois bem, a feirante aqui acaba de falar aqui pro blog Visão Surubi, que está satisfeito com essa atitude de quartas e sextas, botar o seu ponto comercial aqui na feira, aqui de frente da caixa. O restante dos dias tudo bem que vai ser lá pra baixo, mas tá feliz com essa atitude que o fiscal passou pra ela. O blog Visão Surubi, dando continuidade ao trabalho. Uma vez aqui conversar com a Edvânia, Edvânia, a questão de cadastramento, a prefeitura ficou de cadastrar vocês, como é que ficou esse assunto? Ela ficou de cadastrar, já tá no site da prefeitura, né? Pra cadastramento agora em fevereiro. Uma parte a João Batista e a segunda parte a Paula Fosso. E também Filipe falou que todos os feirantes vão ter um crachá. Vai cadastrar, a gente vai ter duas fotos. Uma vai ficar lá e outra vai ficar com a gente com o crachá. Todo feirante tem que usar aquele crachá, porque quando passar o fiscal que o feirante não tiver com o crachá, então ele não tem o ponto. Ele não é comerciante de Surubim. É porque na realidade, na realidade de Surubim, tem muita gente que vem de fora se aproveitando, tomando espaço até de quem é da cidade de Surubim, né? É verdade. E quem realmente tem só ponto. Porque tem gente que chega aqui com uma carroça, com um banquinho, bota no lugar da gente que tem ponto. E ele não tem ponto. Ele não paga o direito dele. A gente paga o nosso direito e os outros chegam e invadem. E ainda fica botando banco aqui? E ainda fica botando banco. Se a gente falar, eles ainda querem tirar a gente que tem o cadastro. Como eles não têm, querem mandar mais do que a gente tem. Então, achei bonito e boa a atitude de Felipe, lutar o crachá para nós feirantes. Porque a gente tanto que o crachá, o fiscal já identifica que nós somos comerciantes de Surubim. Existe alguma taxa, alguma coisa, dos feirantes que pagam para a prefeitura? Existe. Uma taxa mínima, muito pouco, né? Apesar de eu ser feirante, eu acho pouco, mas vale a pena. De R$ 2,50. Cada feirante paga? Cada feirante paga R$ 2,50 para trabalhar a semana toda. Para trabalhar a semana toda. Não é por dia, não é? Não, a semana toda. A gente paga só o sábado. Trabalha a semana toda por apenas R$ 2,50. E ainda tem gente que fica com raiva? E ainda tem gente que rega uma mexaria, né? Porque R$ 2,50 realmente a gente ganha numa roupa. Exatamente. Pois bem, quer acrescentar mais alguma coisa? Quero agradecer à prefeitura na série. Pelo que ela está fazendo por nós, que ela prometeu não mexer na feira e não mexeu. Ela está tirando apenas a frente da caixa três dias, porque a gente tem direito. Os clientes da caixa também têm. E achei muito bom. O ônibus que ela botou para a saúde, a educação que ela está botando agora está ótimo. E apesar que ela só vai fazer dois meses ainda, né? Porque foi o meio dia um. Então a gente tem nem o que reclamar, tem só que agradecer. Me diga uma coisa, o que é que você vende aqui, na sua banca aqui, para as pessoas lhe procurarem? Eu vendo roupa de criança e roupa de adulto. Eu vendo adulto e infantil. Você vende shorts? Vende shorts, vende brusa, vende conjuntinho. Vende lingerie. Lingerie. Quer dizer, calcinhas, né? Calcinhas, chuteãs, chuteãs. Como é que a pessoa faz para lhe encontrar aqui? Vai procurar vanha na frente do Bom Dia, todos os dias. E no sábado, na frente da Caixa Conômica Federal. Pois bem. Isso é o quê? Você vende grande quantidade ou você vende por peça? Vende por peça. Grande quantidade ainda não? Ainda não. Vende por peça. Ok, querido. O blog lhe agradece, viu? Obrigada. Bom trabalho para a prefeita. Obrigado para todos nós. Pois bem, estamos aqui na feira. Vendo aí tudo, fazendo a cobertura aqui. De tudo. Aqui é na feira de Surubim. Onde é uma das maiores feiras do interior de Pernambuco. Blog Visão Surubim. Dando continuidade ao trabalho. Dando continuidade ao trabalho. Obrigado. Obrigado.